Os policiais se reuniram na sede do 1º Batalhão. Mais de mil homens participaram da operação denominada Fecha Goiânia. Trabalho com a visão estratégica de resultados. Como nós destacamos no primeiro dia, essa operação teve início, não tem data para terminar. Nós estamos com ações repetidas como essa aqui que está sendo realizada na capital do estado, hoje com mais de mil homens aqui na capital, e mais 40 outros municípios goianos estão tendo operações similares a essa no dia de hoje. Isso se repetirá constantemente. Além da polícia militar, participaram da operação o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil. A operação foi programada para uma sexta-feira por conta das estatísticas da segurança pública neste dia. Todas as operações são feitas com base na mancha criminal após o estudo do serviço de inteligência. O serviço de inteligência apontou que a maior quantidade de crimes está acontecendo na sexta-feira à noite. As equipes foram divididas para montar vários bloqueios em Goiânia. Acompanhamos a Rotam em uma operação no Jardim Goiás. Lá na frente, ó. Lá mais na frente. Lá na frente. O objetivo é encontrar foragidos da justiça, armas e drogas. No momento que é localizado algum flagrante, é localizado arma, droga, um veículo roubado, é encaminhada a central do flagrante que já está preparada para receber as prisões efetuadas pelo batalhão de Rotam. Quem está dentro da lei é liberado. Podia ser um marginal, né? Podia estar passando aqui. É uma abordagem importante muito mesmo. Apesar da situação como fica, às vezes um pouco mais trajetória. Um pouquinho mesmo, mas é uma abordagem de rotina, né? Tem. Apesar da mala também isso aí.